Muito obrigado pela tolerância e desculpa, porque essa reunião, tanto eu quanto a Adel, que é um relator, que é médico também, compromisso com a saúde, mas que tem nos ajudado também no núcleo agrário, para a gente fazer esse enfrentamento, às vezes, dentro desse governo, que tem que ser mais nosso e mais do povo. Obrigado, aproveita e, ontem eu não encontrei você, para colher a sua assinatura. Nós estamos pedindo, exatamente, estamos aqui com o aba assinado de vários parlamentares, os três colegas puderem assinar, para entregar ao ministro Berzoini o pedido para que implemente o PRONARA. Não colhi a sua assinatura, porque eu não te encontrei. Eu, só para a informação, eu fiz, isso vai somando, porque nós, como nós tivemos a grande frustração na conferência de segurança alimentar, naquela semana, eu peguei 47 assinaturas, protocolamos na Casa Civil, solicitando que lançasse o PRONARA na conferência de saúde. Isso foi quando? Isso foi na semana, um mês atrás, que foi na conferência de segurança alimentar, porque a nossa esperança era lá. Como não lançou, nós até publicamos, tem 40, se não me engano, são 47 assinaturas, só de departamentários do PT, porque nós fizemos esse enfrentamento interno. Por isso que eu não recorri, mas não uma exclusão. Era para dizer que, para o governo, para o setor do governo, que não pode prevalecer a concepção de um ministro, em detrimento de todos. Tantos outros ministros e de nós. Mas nós protocolamos e pedimos, esperávamos que fosse lançado agora. Então, vamos conseguir 200, então, depósito. Em vez de protocolar, vamos pessoalmente, aí eu solicito que você tenha amizade com o Berzoine, que marque lá a audiência para a gente. Bom, gente, agradeço, deputado. Passo a palavra agora ao doutor João Suende, que é o representante da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e coordenador do Grupo de Trabalho e de Acompanhamento da População Exposta a Agrotóxicos no Distrito Federal. Bom, boa tarde. Boa tarde a todo mundo, a todos e a todas. Eu queria saudar toda a mesa em nome do nobre deputado Augusto Carvalho, que foi o proponente dessa importante audiência. E também ressaltar a importância desse momento aqui, que eu acho que comparar a tamanha diferença que é essa militância pela causa, que é contra os agrotóxicos, que é pela agricultura familiar, aquela, pela agroecologia, pela, pela, enfim, e comparar isso ao que há de obstáculos aí, isso é muito difícil. E esse momento aqui, por isso que ele é tão importante, porque é mais um momento da gente fazer o debate, da gente aprofundar o debate, e da gente ir construindo esse processo que, com certeza, eu vejo, inclusive, alguns amigos e colegas militantes aqui da campanha, a gente vai conseguir chegar a um resultado mais positivo, porque, infelizmente, é muito triste a realidade que a gente vive. Eu queria pedir licença para apresentar ali um pouco do trabalho que a gente desenvolve aqui. Bom, eu trago aqui para vocês, a gente viu análise que muito, vamos colocar até cosmopolitas, em relação à questão do agrotóxico, aos impactos na saúde e no ambiente, porque isso, infelizmente, é generalizado no Brasil e no mundo. É claro que em alguns países, em algumas comunidades, já tem avanços em relação a esse combate, mas eu quero trazer para vocês, então, uma questão mais local. Eu quero trazer a análise de tudo isso para o nosso quadradinho, que é o Distrito Federal. Como foi falado aqui, eu trabalho na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, até o final do ano passado, eu coordenei o programa chamado Vispeia, que é a Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Agrotóxicos, que é um programa que foi instituído pelo Ministério da Saúde e ele foi implementado aqui no Distrito Federal a partir de 2013, que foi o momento em que eu assumi esse programa aqui para poder tentar fazer um levantamento de dados, fazer um compilado de dados e também, claro, atuar o Estado fazendo articulações intersetoriais para poder tentar fazer o ataque, atuar, na verdade, na questão do agrotóxico no Distrito Federal. A primeira imagem que eu mostro, eu não quero ser repetitivo aqui, porque muitos já falaram, mas a gente sabe muito bem essa historinha, que é a origem do agrotóxico, que foi lá na Primeira Guerra. Algumas figuras aí ilustram bem isso. E, infelizmente, a gente vem chegar aqui nesse que eu coloquei aqui, é uma reportagem que saiu, inclusive, foi um Globo Repórter que mostrou a versão do agrotóxico e que já foi dito aqui algumas vezes. Infelizmente, acho que foi o que mais ressaltado aqui foi que o Brasil é o campeão mundial de uso de agrotóxicos pela sétima vez consecutiva. Infelizmente, isso é o trágico resultado que o Brasil chegou. Mas, isso aqui também o professor Fernando Carneiro já mostrou, eu coloquei esse slide aqui para ressaltar. Então, a evolução da produção agrícola, consumo de agrotóxicos, incidência de intoxicações por agrotóxico no Brasil. Isso aqui é um levantamento que foi feito pela SINAM, que é um sistema de notificação do Ministério da Saúde, o IBGE e do SINDAG, que é o sindicato da... Eu não sei exatamente o que significa o SINDAG. Das indústrias, que é isso. O Fernando já explicou um pouco esse gráfico, então não vou ser repetitivo, mas ele mostra aqui claramente o grande aumento no consumo de agrotóxicos. E aí, você não vê esse aumento que é proporcional à área produzida, à área plantada, e você tem ali a taxa de consumo de agrotóxico, que ela aumenta também, e a incidência de intoxicação que também tem aumentado. Que, infelizmente, você vê que a produção não acompanha esses aumentos. Eu peguei esse gráfico aqui, exatamente desse dossiê que foi apresentado pelo Fernando Carneiro aqui, que é um gráfico que mostra um pouco dos resultados aí, que, na verdade, são resultados feitos pelo Programa de Análise de Resíduos Agrotóxicos da Anvisa, um dado de 2010, que mostra aí que, mais ou menos, 63% de todos os alimentos que são consumidos no país, ele tem algum resíduo de agrotóxico. Ali, você tem 37% que são as amostras em resíduos, outras que são satisfatórias, mas satisfatórias que, como vocês viram, pela brilhante apresentação da doutora Márcia, satisfatória. O que diz que é satisfatório? Porque, na verdade, se você for pegar o efeito cumulativo disso numa intoxicação crônica, você vai ter a certeza de que nada é satisfatório em relação ao agrotóxico. Você vai ver que isso é cumulativo, e isso, no final, vai ter um impacto, que é a intoxicação crônica e desenvolvimento de várias doenças crônicas na população. Vamos lá. Aqui, um quadro que eu trouxe para vocês também, para mostrar um pouco dos efeitos dessas intoxicações, que classifica alguns efeitos, classifica algumas intoxicações de acordo com o grupo químico, de acordo com a praga que controla. Então, ali você tem fraqueza cólica, tonteira, vonto, e, claro, são as intoxicações agudas, de um lado, e as intoxicações crônicas, que são aqueles efeitos mais pesados sobre o uso agrotóxico. E que é mostrada e evidenciada quase sempre há um longo tempo. Isso aqui não é apresentado num curto período de tempo. Às vezes, décadas. Então, como eu falei para vocês, eu vou trazer um pouco da análise dessa questão do agrotóxico aqui para o Distrito Federal, porque esse Vispeia, ele foi um trabalho feito com articulação de outros órgãos do Estado, do Distrito Federal. Então, teve Secretaria de Agricultura, EMATER, outros órgãos da Secretaria de Saúde, Saúde do Trabalhador, Vigilância em Saúde Ambiental, Saúde Sanitária, Vigilância Sanitária, Secretaria de Meio Ambiente, Instituto de... Instituto de Brasília Ambiental, o IBRAC, do Distrito Federal. Então, foi feito esse trabalho com esses parceiros, que eu não estou conseguindo aqui. Então, o primeiro gráfico que eu quero mostrar para vocês, em relação às intoxicações para o agrotóxico do Distrito Federal, isso aqui são dois dados, isso aqui já mostra um pouco do problema que a gente tem, que já foi dito aqui, que é a questão da subnotificação que acontece no sistema de notificação do Brasil. Aqui você tem o CineTox, que é o sistema de notificação da Fiocruz, e a gente tem o sistema de notificação do Ministério da Saúde, que é o Sinan. Se a gente comparar os dois gráficos, aqui são dados do Distrito Federal. Se a gente comparar os dois gráficos, você vai ver que tem uma grande divergência aqui de dados. O que mostra claramente que esses sistemas, eles não são totalmente confiáveis. Por quê? Porque, se fosse, você teria uma notificação, tanto no Sinan quanto no CineTox, mais próxima da outra. Por que, então, você tem uma notificação no Sinan, que ela é muito mais baixa do que no CineTox? E pior, como já foi dito aqui pelo Dr. Pedro também, cada notificação dessa daqui representa outras 50 que não foram. Então, a gente tem um problema grave aqui. Aqui é o consumo de agrotóxicos no Distrito Federal, comparado com o número de notificações. Então, aqui no gráfico de barras maiores, desculpa porque eu sou da Autônica, então não vou falar nas cores, consumo de agrotóxicos, 895 toneladas de agrotóxicos entre os anos de 2009 a 2012. E aí você também vê um número de, um aumento no número de notificações no Sinan, que, de certa forma, você pode dizer que ele é proporcional. Certo? Aqui a gente tem também outro gráfico, que é o consumo de agrotóxicos no Distrito Federal, comparado ao número de notificações no Sinitox, já aquele outro sistema, então, da Fiocruz. Você tem ali aquele mesmo número, que é 895 toneladas de agrotóxicos consumidas no Distrito Federal, no ano de 2012, que foi o último dado que a gente conseguiu fazer o levantamento. E você vê, nesse gráfico, um pouco o inverso daquilo que foi mostrado no gráfico anterior. No gráfico anterior, você vê uma certa proporcionalidade entre o aumento do consumo e o aumento da notificação. Já nesse sistema, você vê uma certa estaticidade na questão da notificação. Então, ali você tem o aumento, mas na notificação você não tem o aumento. E a gente sabe que, quando há o aumento de consumo, naturalmente, também há o aumento no número de notificações. Aqui, a área plantada no Distrito Federal, em hectares, são dados que eu tirei do IBGE, do último censo do IBGE de 2010. Mas, também, um aumento no número de... O aumento da área plantada no Distrito Federal, aí, chegando a 2012, em 134.905 hectares. Já falei desse número, que é o consumo de agrotóxico, são 895 toneladas de agrotóxico aqui, entre 2009 e 2012. E, aqui, eu trouxe esse dado, que foi um levantamento feito pelo Centro de Informações Toxicológicas da Secretaria do Estado de Saúde aqui do Distrito Federal, entre 2008 e 2013. Você vê que há um aumento, principalmente no sexo masculino, das intoxicações de 2008 até 2013. Aqui, também, mostra, claramente, aquele aumento que eu mostrei para vocês no gráfico de intoxicação relacionado ao aumento, também, no consumo. Aqui, são casos de intoxicações para agrotóxico, segundo a zona de ocorrência. E, aqui, o interessante desse gráfico, que... Esse aqui, também, foi um teste de conclusão de curso, tá? Eu estou trazendo dados que foram tirados do VISPEA e que, também, serviu para uma tese acadêmica. Olha só, o urbano, ele já foi dito aqui, inclusive, que a questão do agrotóxico não é só rural. E, a gente vê aqui, claramente, que, realmente, quem está sendo mais intoxicado... Assim, é claro que o trabalhador rural também é intoxicado, mas quem está sendo mais intoxicado aqui é a pessoa que mora na zona urbana. Por quê? Porque, também, dentro dessas notificações estão aqueles agrotóxicos que são mais liberados, como os usos de aqueles inseticidas colocados na tomada para fazer a eliminação do pernilongo. Aquilo que você passa em qualquer mercado e está lá na prateleira super exposto, que você pode comprar e levar para casa. E, o próximo gráfico, também, ele mostra um pouco o porquê disso. Na verdade, não é o próximo. Esse aqui, eu quero mostrar que é em relação às circunstâncias. Então, são os registros de intoxicação no Distrito Federal pelas circunstâncias. Aí, você vê, claramente, então, em 2013, por exemplo, 190 pessoas foram intoxicadas pelo TS, que é tentativa de suicídio. Olhem só, então, 190 pessoas no Distrito Federal, em 2013, tentaram suicídio com agrotóxico. O outro dado, que vem, 256 pessoas tiveram acidente, acidente com agrotóxico. E, bom, acidente ambiental. Tem vários dados aqui que mostram, realmente, que a intoxicação se dá por diversas formas, né? Incidentes e tentativa de suicídio, enfim. Aqui, o que eu queria mostrar, o que eu falei para vocês, quando a gente mostra que o consumo e a intoxicação por agrotóxicos no Distrito Federal, ela se dá mais na zona urbana, aqui a gente vê que, por exemplo, se a gente pegar aqui, de 1 a 4 anos, olha só, essa faixa etária aqui, de 1 a 4 anos, em 2012 e 2013, a gente vê que a maioria das intoxicações se dá nessa faixa etária. Por quê? Porque é exatamente isso que eu falei para vocês. Aquele agrotóxico, que, infelizmente, ele é camuflado, ele, inclusive, não tem nem taja de toxicidade, porque ele está ali na prateleira do mercado, ele pode ser comprado por qualquer pessoa, porque, na verdade, já compra do agrotóxico, ela tem que ser regulada, mas esse, nesses casos, não. Leva para casa, a mãe coloca lá na tomada, enfim, usa o agrotóxico de alguma forma, e aí, a criança de 1 a 4 anos é a que está sendo mais intoxicada aqui, nesses casos, está vendo? Aqui, são levantamentos que eu fiz sobre o programa PARA aqui no Distrito Federal, porque o PARA é assim, cada estado faz a coleta dos alimentos, enviam para os laboratórios de referência, eles fazem as análises dos resíduos e, depois, a Anvisa faz o compilado de todos esses dados para fazer o lançamento do PARA nacional. Esse aqui é o PARA do Distrito Federal, que é aquilo que é feito apenas no Distrito Federal. E aqui eu coloco a porcentagem de amostras que deram insatisfatórias entre os anos de 2008 e 2012. Se a gente pegar aqui no último ano, por exemplo, 2012, 30% das amostras de abacaxi que foram coletadas no Distrito Federal deram insatisfatórias. 25% de alface, 40% de cenoura, feijão, 11,11%, laranja, 30%, morango, 38,9%, pepino, 40%. Quer dizer, isso aqui, inclusive, é corroborado com aqueles dados do PARA nacional. Se a gente pegar os dados do PARA nacional, você vai ver que tem uma correlação em relação a isso aqui. O Distrito Federal não é exceção. E aqui, também, como já foi mostrado pelo Dr. Pedro Serafim e por outros colegas aí da mesa, entre os anos de 2009 e 2012, as maiores quantidades de ingrediente ativo usado no Distrito Federal foi o glifosato. O glifosato está realmente liberando, em quantidade de uso aqui no Distrito Federal, exatamente porque o glifosato é usado para combater, ele é usado nas plantas transgênicas, inclusive, porque a planta transgênica é resistente ao glifosato, para combater todas as outras plantas que estão ali presentes. Aqui são outras ações que foram desenvolvidas pelo programa ao longo de 2013 e 2014, só para mostrar para vocês que foram ações articuladas, mas muito difíceis de serem desenvolvidas, porque, como envolve vários órgãos do Estado, infelizmente você tem uma desfragmentação muito grande nas ações, você não tem articulação e você não tem transversalidade nas políticas públicas. E aí, você agregar órgãos distintos para poder fazer um trabalho articulado, para somar um resultado mais robusto é muito complicado. Foi muito difícil fazer isso aqui no Distrito Federal ao longo desse tempo que eu coordenei esse programa, mas alguns dos resultados que a gente pode mostrar, por exemplo, recolhimento de embalagem de agrotóxicos, foram 330 mil quilos, dosagem de colinesterase, que é um indicador de intoxicação por agrotóxico. Enfim, tem várias outras ações que foram desenvolvidas aqui, eu acho que o meu tempo já acabou. Eu acho não, eu tenho certeza. E aqui eu quis trazer, aqui é mais específico realmente para o programa, que é um programa que foi instituído pelo Ministério da Saúde, que foi implementado aqui no Distrito Federal, mas que a gente pode extrapolar isso que eu coloquei aqui como medidas para poder tentar fortalecer o programa e fortalecer algumas políticas de Estado para a questão dos agrotóxicos. Como, por exemplo, a institucionalização de uma política. Por quê? Porque a política foi institucionalizada no Ministério da Saúde, mas aqui no Distrito Federal você não tem nenhum decreto, nenhuma portaria e nem nada que institucionalize. Então, o trabalho da vigilância se torna um trabalho de militância e um trabalho de governo e não de Estado. Porque aí se muda o coordenador, se muda o governo, se muda qualquer coisa, tudo vai por água abaixo. Ou tudo, tudo no caso mais drástico, mas pode vir aí tudo por água abaixo, infelizmente. Tem que haver uma institucionalização de programas transversais como esse. Não só aqui no Distrito Federal, que também está acontecendo em outros estados, como no Pernambuco, por exemplo. Existem recursos que são repassados pelo Ministério da Saúde para a execução desse programa específico, mas, infelizmente, pela burocracia e por esse recurso cair num fundo que não tem fundo, que é o fundo de saúde, é muito difícil você executar esse recurso que foi repassado para o programa específico. Porque você tem prioridades dentro de todas as políticas que têm que ser desenvolvidas. E são programas que, infelizmente, não são prioridade de gestão. Tem que ser feito também maior articulação com o movimento social, academia e instituição pública. Tem que fazer uma estruturação do programa, ampliação de recursos. Capacitação de produtores também é preciso ser feita para que evite a contaminação dos produtores rurais, que, infelizmente, é muito difícil, é muito ruim você ver que os produtores não têm a menor capacitação para utilizar o agrotóxico, nem utilizar um EPI, às vezes, às vezes não, quase sempre, eles não sabem usar um EPI, e destinação orçamentária para esse programa específico. Porque criar uma fonte ou uma forma de destinação orçamentária para o programa e não para que a coisa seja genérica. Essas são as coisas que eu apontei e eu queria agradecer. Obrigado. Obrigado, doutor João Swender. Nós temos aqui alguns parlamentares inscritos. Valdir Colato esteve desde o primeiro momento, mas está inscrito aqui primeiro o nosso colega Adilton Saquete. Por favor, com a palavra, deputado. Bom dia, deputado Augusto, demais componentes da mesa e quem nos acompanhou nessa manhã de hoje aqui. Eu quero dizer que eu sou produtor rural, sou consumidor de agrotóxico, faço parte da frente parlamentar e não tenho que me envergonhar de estar aqui nessa Casa Legislativa. Os recursos meus que eu recebi estão declarados na minha prestação de contas, aberta a quem quiser checar e lá está. Eu só não posso aceitar ser agredido. Ser agredido na forma de se colocar as coisas. Se a gente quer evoluir num debate verdadeiro, nós temos que ouvir todos os interessados nisso e despolitizar esse discurso, porque senão nós vamos ter consequências nisso. Eu entendo que eu uso o agrotóxico por necessidade. Eu não gostaria de usar. A atividade que eu desenvolvo me leva à utilização disso. E eu fico preocupado, porque a gente tem que discutir isso baseado em dados, onde as contas fechem e não na suposição. Eu vi aqui dizer que um caso é relatado e 50 não são relatados. Se 50 não são relatados, como é que se chegou a esse número de 50? Eu poderia chegar aqui e falar que era 100. Eu poderia falar que era 20. Eu poderia falar que é 1. Então, esse número, como é que se chega? 1 relatado e 50 não relatado. Eu ouvi também aqui, da doutora Márcia, várias situações de câncer, onde ela não afirma, ela fala provavelmente. Na ciência, não tem provavelmente. Ou é, ou não é. Se é, tem que eliminar. Se não é, não dá para ficar no provavelmente. E quem tem câncer na família, sabe do que eu falo. E eu vivo isso. Também vi aqui, a utilização de produtos agroquímicos, onde se falou Estados Unidos e Brasil, não se falou Europa. E lá também se usa. E a maioria dos produtos químicos que nós usamos tem origem lá. E lá é usado. Eu ouvi aqui dizer que agrotóxico não tem relação nenhuma com a produtividade. Eu não posso concordar com isso. Isso não é verdade. Eu vi aqui dizer que 220% do aumento de consumo de agrotóxicos, sem separar os agrotóxicos. Porque, se você tem o grande volume de agrotóxico, hoje, concentrado na utilização de uma molécula, que é o RANDAP, não dá para a gente dizer que, então, é o RANDAP o grande crescedor. Eu sou o produtor, e eu estava mostrando aqui para o Padre João há pouco, fotografias da minha lavoura, feita este ano, no qual eu utilizo variedade transgênica. Nós usamos o herbicida da Monsanto, e nós não demos, até agora, ela já está em fase de floração, nenhuma utilização de nenhum outro agrotóxico. Plantamos 100 hectares, que é o que faz o refúgio dentro da propriedade, de uma variedade convencional. No mesmo período, ela já teve 5 aplicações de inseticida. Então, nós vivemos realidades que têm que ser dito, e mostrado com a vida prática. Nós ouvimos aqui também, dizer que cada 1 dólar gasto, se gasta 1.28 com intoxicação. Que dado é esse, da onde se tirou, como é que é a metodologia feita? Isso aqui, não tem o mínimo fundamento técnico nisso. Chega aqui e dizer esse número. Se a gente não quantificar isso com clareza de no que foi gasto esse 1.28. Se não, fica muito fácil. Eu pego o número aleatório e trago aqui, e a gente vira verdade. E nós estamos aqui para entender como funciona o impacto do agrotóxico. Eu não gostaria de usar agrotóxico. Se tivesse outra alternativa, que nos desse condição de produzir as atividades que eu exerço, eu não usaria. Agora, não tem. Então, se não tem, nós temos que trabalhar no menor impacto possível. Isso sim tem que ser discutido. A gente tem que buscar reduzir ao máximo qualquer exposição, qualquer impacto que essa utilização desse produto tem sobre a nossa vida. O Padre João falou aqui sobre a questão do milho. Ele não era palestrante, mas citou. Os custos de uma variedade de milho tem que ser desdobrado quando a gente começa a falar do valor final de um saco de milho. Não estou defendendo o produtor de milho, porque eu já fiz esse questionamento. Por que um saco de milho custa R$ 500,00 um saco de semente? E eu recebi a resposta. E a mim me convenceu parcialmente que aquela resposta era verdadeira. Tem a parte comercial, mas tem a parte de investimento em tecnologia ali dentro. Tem a parte de pesquisa que tem que ser remunerada. Essa pressão que nós estamos recebendo hoje sobre a utilização de agrotóxico, ela lá na... quem usa isso, está chegando a um ponto de ficar temeroso. Se vocês vissem como é que é em certas regiões, e eu aqui quero discordar quando se fala de Lucas do Rio Verde, pois tem produtos que apareceu nesse levantamento feito lá, por isso que eu não dou crédito a esse levantamento, não tem publicação científica, foi uma pesquisa individual... Desculpe. ...de um professor, e ele apresenta dados de produto que há mais de 20 anos não são usados. E 20 anos atrás não existia nada em Lucas do governo, a não ser cerrado. 20 e poucos anos atrás. Então, tem coisas que a gente tem que observar que viram verdades sem existir a tal verdade. É essa a minha preocupação. Eu fico contente quando esse assunto é discutido aqui. Tem que ter o contraditório. Eu entendo que nós, como produtores, temos que buscar segurança no nosso trabalho. Nós temos colaboradores, nós queremos segurança a eles. Nós não estamos aqui para querer fazer mal a ninguém. Nem a sociedade que consome os produtos que a gente tem lá no campo. Agora, tem que separar e deixar claro quais as atividades. Porque pegar e colocar todo mundo dentro do mesmo balaio e sair dando porrada em todo mundo, você vai pegar muita gente que não tem nada a ver e utiliza. Eu acho que tem que haver esse debate mais aprofundado, essa discussão mais aprofundada, a gente desarmar os espíritos muitas vezes de um lado e do outro e buscar o meio termo. E buscar realmente evitar aquilo que nos pode trazer problema, mas também dar valor àquilo que é feito com retidão, com seriedade, na hora de você fazer a aplicação. Eu vejo a aplicação de avião parecendo que é o fim do mundo. Se houve algum problema, tem que ser anotado aquele problema, o local onde foi, quem fez isso e fez errado punir. Porque se não é feito isso, todos aqueles que fazem certos são jogados na lata do lixo. E tem gente, muita gente fazendo o uso correto da aplicação de defensivos agrícolas ou como queiram chamar de agrotóxicos. Não é todo mundo que banaliza, usa à vontade. Se evita ao máximo utilizar qualquer produto químico. Porque cada vez que eu utilizo um produto desses, é um desembolso que eu tenho que fazer. É menos resultado que a atividade vai ter. Então, ninguém de sã consciência usa aleatoriamente. Se o modelo de produção está errado, aí é uma outra coisa que tem que ser discutida. Se o modelo de concentração está aí, é outra coisa a ser discutida. Agora, a utilização a gente tem que, eu acho que, dar um passo e dar oportunidade de um diálogo maior. Senão, nós vamos ter um enfrentamento muito pesado nesse sentido. Porque tem pessoas que, do outro lado, também vão levar a ferro e fogo. E não é dessa forma. Eu acredito que não é. A gente, levando isso em ponta de faca, é que nós vamos buscar uma oportunidade de se conviver. E eu vejo que não há nenhum país no mundo que tem agricultura com exploração comercial que não se usa agrotóxico. Eu não conheço. Se vocês conhecerem, me mostra que eu quero ir atrás e aprender para também colocar em prática. Nenhum país do mundo. Fala-se em França, fala-se em tudo. E, nesses países, o RANDAP também é usado. Na mesma dosagem que é usado aqui. Talvez até mais. O que nos difere? O nosso país. E aí, a gente tem que observar. Nós vivemos num país tropical. E a agricultura tropical se faz necessária a utilização de uma série de produtos que, numa agricultura, em países do hemisfério norte, que normalmente são os que a gente toma como referência, não se usa, pela condição natural de clima. Seis meses embaixo da neve, elimina todos os fungos. Nós aqui não temos essa eliminação. Nós vamos ter que usar fungicidas para poder conviver no período da umidade que nós temos. Então, é importante a gente poder ter a oportunidade. Eu gostaria muito de participar e quero referendar junto com o Balestra aqui. Se a gente puder fazer audiências públicas, aonde se coloque, os dois lados, os profissionais que possam falar e dar oportunidade para a discussão disso. Se não ficamos nós, muitas vezes, ativistas, colocando a ciência na frente, tirando a ciência fora e a gente botando ativismo pessoal ou coisa assim. Esse é um problema que diz a toda a sociedade. A quem vive no campo e a quem vive nas cidades que vão ser debatidas. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, deputado Satchetti, pelas suas ponderações muito bem colocadas. Eu vou passar a palavra ao deputado Valdir Colato, para depois a gente fazer a rodada, que eu acho que foi instigante o que foi falado. E eu acho que, para a gente ampliar o debate, na sequência eu abro a palavra para os demais participantes. O deputado, deputado, deputado Carvalho, brasileiro, que trouxe aqui os debatedores, eu vi assim que a grande maioria daqui realmente, do Distrito Federal, outros debatedores. E apenas, deputado, eu não sei, o requerimento foi de Vossa Excelência? Foi. Eu apenas gostaria que tivesse aqui o contraditório, né? pessoas que mostrassem o outro lado dos debatedores, e que, felizmente, não tem. Só se eu vi um lado aqui, de uma visão desse processo, que eu coloco como defensivos agrícolas, defensivos urbanos também, como eu falo aqui, o João Saundere, que, o deputado Saquete, um dado aqui que eu fiquei olhando e anotei até aqui, que o João, representante da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, disse que os problemas de intoxicações são maiores na área urbana. É isso, doutor João? Hein? Os dados que o senhor tem é que as intoxicações são maiores na área urbana. Sim, o Distrito Federal. Ele é aqui da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. E, no Brasil, não é diferente. Eu queria só levantar essa questão, que os mesmos defensivos que são usados no campo, são usados na cidade. Quem mata mosquito, barata, mosca, rato, tudo isso aí são os mesmos princípios ativos. Sou engenheiro agrônomo, conheço bem essa área. Os princípios ativos são os mesmos que se usam no campo. Então, quem sabe nós, hoje, buscaríamos um combate orgânico para combater o mosquito da dengue. Nós estaríamos todos exterminados nesse país, porque agora estão vindo outras doenças aí atrás do mosquito da dengue e outros insetos que infernizam a vida nossa da cidade e também do campo. Então, tem que se colocar bem claro a situação, tem que ser explorada essa situação. Vamos abolir os inseticidas da cidade? Os raticidas, baraticidas e outros produtos que se usam na cidade? É possível só usando produtos orgânicos? Eu não conheço, né? Tem aí alguns produtos biológicos, mas que até agora não deu certo. Então, eu queria colocar aqui essa posição. Primeiro, repudiar todas as acusações que teve aqui por várias pessoas e vão ser responsabilizadas. Está aqui as notas, está aqui o gráfico. Já acionamos a procuradoria da Câmara para que as pessoas comprovem as acusações feitas aqui. Afinal de contas, hoje nós temos um país democrático e cada um fala o que quer, mas responde pelo que fala. Então, seu presidente, eu queria dizer o seguinte, que nós vamos sair daqui daqui a pouco, todo mundo almoçar e com certeza vamos se alimentar 90% dos nossos alimentos, carnes, grãos, legumes, de produtos transgênicos. E os mesmos produtos transgênicos que, certamente, muitas pessoas combatem ideologicamente, são aqueles que evitam o uso do defensivo agrícola. Só para ter uma ideia, o milho transgênico BT, chamado Bacillus turgensis, ele, se não for transgênico, o milho normal de variedade, ele chega a levar 15 aplicações de inseticida para combater a lagarta do milho, a lagarta do cartucho. Então, eu pergunto, qual é que é a melhor atividade agrícola que nós temos que fazer? Usar o transgênico ou continuar usando o defensivo agrícola 15 vezes, que certamente deixou resíduos? Sim, deixou resíduos. Qual é o caminho que nós vamos ter? Ou não produzir, né? Porque você pega quem conhece tem lavoura de milho, uma lavoura transgênica e não transgênica, se houver um ataque de lagartas, né? Você não colhe nada, simplesmente não colhe. E aí, não vai ter comida, simplesmente não tem comida. Então, eu sou autor, eu sou autor da lei da agricultura orgânica. Poucos sabem disso, mais de 20 anos eu fiz o projeto nessa casa, que hoje é a lei dos problemas orgânicos. Então, como agrônomo, eu, claro, queria e quero que tudo que nós façamos dentro da agricultura seja orgânico. Quem não quer? Quem não quer? Eu, por exemplo, conheço muito bem tomate orgânico e não orgânico. E eu prefiro o orgânico, porque ele tem um sabor diferente, claro. Agora, pergunto, é possível você produzir produtos orgânicos para alimentar o Brasil e o mundo como nós estamos fazendo? A produção de produtos orgânicos no Brasil chega a 1% o doutor Fábio, né? Deixa eu ver aqui, anotei seu nome. Fábio Miranda? O senhor está rindo? Mas se o senhor sair aqui agora, no Distrito Federal, para alimentar a população do Distrito Federal com produto orgânico, você vai alimentar 1% da população. 1%. E no Brasil é assim, 1%. Aí eu pergunto, 1% come e em 99% vão ficar sem comer. É isso? É isso que nós estamos falando. Então, essa questão de usar ou não usar, é uma coisa que tem que ser, por favor, o senhor, podia deixar de ser irônico nesse processo? Eu lhe ouvi e quero lhe ouvir também. E nesse processo da agricultura orgânica e não orgânica, nós estamos aí produzindo 200 milhões de toneladas de grãos, 200 milhões de cabelos de gato, o franguinho que chega na panela, carne de suínos, de bovinos, são produtos de orgânico. Pãozinho de cada dia, vocês não vão encontrar em lugar nenhum no Brasil produto, pão, que não seja de produto transgênico. Porque nós importamos da Argentina, do Canadá, dos Estados Unidos, e o nosso aqui, que não é mais nosso para o nosso de cada dia, porque nós importamos ali por uma política errada de governo. Então, tem que ficar claro isso. Qual é a alternativa que vocês nos dão para que nós possamos transformar a agricultura que nós temos em 1%, 2%, que é a agricultura orgânica? É um início de mercado. Nós apoiamos, queremos que tenha a evolução desse processo, mas até que nós não tivermos a saída técnica para nós produzirmos sem usar os defensivos agrícolas, nós temos que fazer isso. E a questão aí que se fala que, bom, vai morrer todo mundo, todo mundo está intoxicado, vejam a história da longevidade do brasileiro. 30 anos, 40 anos atrás, qual é que era a média de idade do brasileiro? 50 anos. Hoje, 70, 74, Santa Catarina, 78, né? Será que esses defensivos agrícolas estão envenenando a população? Será que a comida está sendo tóxica para esse pessoal que está vivendo mais e que se alimentam mais? A história da agricultura é assim. Quando não tinha agricultura, essa agricultura de escala, tinha pouca população porque não tinha comida. A população e quem estuda a história sabe que a população mundial aumentou quando a agricultura começou a produzir mais. E aí a evolução chegou onde está chegando. Então, presidente, nós tínhamos aqui, esses dias atrás, o seu Ângelo, não lembro o sobrenome dele, que é um professor da Unicamp, 30 anos, toxicologista, 30 anos fazendo levantamentos com agricultores, com agricultura e experiências e fez aqui, o palestra está registrado aqui nessa casa, na Comissão de Agricultura, Meio Ambiente e outras áreas, mostrando que em 30 anos ele não tem casos de intoxicação por defensivos agrícolas, que foram a causa primeira. Teve, sim, casos de gente que se suicidou, tomou lá o produto paraquate, que a Anvisa quer tirar do mercado, foi no que é que use. Então, nós temos que ter cuidado nessa questão, dizer que tudo, o mundo acabou usando defensivos. Só porque, presidente, para encerrar, eu queria dizer que a Anvisa e um procurador, então, de Anselmo Lopes, entrou com a ação pública para suspender o registro de oito defensivos agrícolas entre o glifosato e o paraquate. Bom, quero dizer o seguinte, o glifosato e o paraquate, para quem não conhece, ele é um dos produtos que a presidente levou para a COP21 e a ministra do Meio Ambiente, dizendo que uma das maiores ações de defesa do meio ambiente, que é o plantio direto. Quem não sabe o que é o plantio direto, é você plantar, você remover o solo usando a capina química através desses produtos, que se retirar do mercado, simplesmente nós estamos tirando 90% do que se planta de soja e milho no Brasil e nós vamos mandar nossas terras, que vai voltar a erosão, para a Argentina, como era há 30 anos atrás, 20 anos atrás. É a maior atividade, está aqui o saquete que faz isso nas suas lavouras, é a maior ação ambiental que nós temos no planeta. Se nós tirássemos, por exemplo, o glifosato, eu tenho aqui dados técnicos, não é acho que acho que é, o achismo desse Brasil está matando o Brasil. Se você fizer o fim do plantio direto na palha, que é uma prática conservacionista, que revolucionou o cultivo dos tropos, evitando a erosão, o assoramento dos rios, uso intensivo de máquinas, retrocesso do ponto de vista da sustentabilidade. Conheça isso. Números. Fim da segunda safra de milho. Nós plantamos a segunda safra de milho em cima dessa técnica. Temos menos 48 milhões de toneladas de milho, com os atuais 82 milhões. Queda de 30% na produção, menos 100 milhões de toneladas de alimentos, queda de 50% que se produz no Brasil. Nós teríamos que importar 40 milhões de toneladas para alimentar o brasileiro. Os preços dos alimentos subirá absurdamente. O impacto direto na população de 3 mil municípios, que é a economia que vive da agricultura, que é a agricultura que gera emprego, que gera renda, vai para o VINAC. A Embrapa coloca no seu pacote tecnológico a recomendação desses produtos. Quem não reconhece o que é a Embrapa aqui de Brasília, como é que funciona, e a credibilidade que tem na produção de alimentos no Brasil, a Embrapa iria recomendar algo que fizesse mal, prejudicasse a população? A Anvisa deixaria você ter algum produto no mercado que tivesse uso de defensivos agrícolas para alimentação? Não, presidente. Então, nós temos que ter cuidado nessas questões, que tudo faz mal ou engordo, como diz o Roberto Carlos. E, na verdade, nós temos aí esse sistema. Se não tivermos esse sistema, comida vai faltar, não vão produzir. E se tiver alguém que possa, como diz o Saquete, nos trazer uma outra tecnologia, que você não precisa usar os defensivos agrícolas, aí nós vamos bater palma, o Brasil vai fazer, mas precisamos produzir. Mas não existe. Essa é a verdade e é isso que nós temos que trazer aqui. Não simplesmente assustar, apavorar numa onda que está aí, que agora o Brasil envenena o mundo, envenena os agricultores, envenena o brasileiro, a comida está estragada. Nós exportamos para o mundo inteiro, e o mundo inteiro recebe nossos alimentos, e não devolvem, porque tem agrotóxico. Eles estão dentro daqueles limites que a ciência determina que seja. E aqui é a mesma coisa. Então, nós estamos aqui sendo os bandidos de tudo. O agricultor faz a função mais nobre, que é produzir comida para chegar na mesa. E se o agricultor não planta, a gente não almoça num janto. Na hora que forem almoçar, quem sabe levem lá um aparelho para analisar a faça, o repolho, a carne, o feijão, o arroz, se tem o agrotóxico, pessoal. E não como, por favor, se tiver, porque vocês estão sendo envenenados. Então, vamos cuidar com isso, porque nós não queremos que ninguém se envenene, que ninguém morra, que ninguém tenha problema de saúde. Nós queremos alimentar o povo brasileiro. Então, vamos acabar com essa história de que o agricultor é bandido de tudo. Não é. É o herói que leva a comida na mesa de cada um. Eu queria deixar bem registrado isso. E entregar esse documento aqui, seu presidente, com números e dados para a Vossa Excelência, para fazer, consultar nos anais dessa reunião que a Vossa Excelência promoveu. Obrigado. Obrigado, deputado Valdi Colato. Quero só esclarecer a Vossa Excelência que a intenção, eu fui o autor do requerimento, a intenção dessa audiência pública, está aqui o objetivo, é exatamente lembrar os impactos que têm os agrotóxicos na saúde, no meio ambiente e lembrar a tragédia ocorrida lá na Índia, em razão do vazamento que houve numa fábrica da Alquímico. Esse foi o objetivo. Mas no debate, no decorrer do debate, tivemos aqui as intervenções de vários colegas, o Saquete, especialmente, o Balestra e o deputado, que também têm feito esse esforço de diálogo, é preciso o contraditório. Eu acho que resultado dessa audiência pública veio essa compreensão de que é necessário juntarmos a Comissão do Meio Ambiente, a Comissão da Agricultura e fazermos novas rodadas. Esse assunto não se esgota hoje, certamente não se esgotará hoje. E fazer um debate... Se o senhor me permite uma parte... Pois não, Saquete. A gente que vive da agricultura, ninguém mais do que nós temos que ter o compromisso com o meio ambiente. Porque se nós não cuidarmos dele e a gente começar a agredir, amanhã nós vamos ficar, fazer o quê? Então, tem que ter esse diálogo aberto. Se nós fecharmos essa interação, nós vamos estar nos matando, nos auto-matando. Vocês, os que defendem, vamos dizer, um radicalismo maior, sem ter o alimento e nós sem ter atividade. Então, tivemos que juntar as partes para chegar no meio. Convido vossas excelências para se integrar a esse esforço conjunto de promovermos essa sequência desse negócio. E já tem um pedido também, junto com o deputado Heitor Schuch, sobre a discussão dos alimentos que não utilizam agrotóxicos, como é que a gente pode expandir a produção disso. Trazer pessoas que podem dizer, não, ó, desta forma você pode produzir sem usar agrotóxicos e ter resultado. Sem dúvida. As intervenções dos senhores foram bem instigantes e eu coloco a disposição dos integrantes da mesa quem que se habilita a fazer as suas observações. doutor Pedro Serafim. Eu quero reiterar, deputado, exatamente meu contentamento e do Fórum Nacional do Ministério Público do Trabalho, porque, na verdade, o trabalhador é aquele que está desde o princípio a fabricação e todo o percurso, transporte, armazenamento e aplicação e a questão da embalagem. Mas eu quero fazer alguns destaques aqui, fechando minha participação, é a partir da Constituição Brasileira, não é? A Constituição estabelece e assegura alguns direitos fundamentais e, dentre eles, para o tema que é fundamental, é o direito à informação. A informação no arcabouço jurídico brasileiro é um direito constitucional e se desdobra o código consumidor e outras áreas, certo? Então, a questão toda dos agrotóxicos e se assemelha à questão do tabaco, do cigarro, no Brasil e no mundo, não corresponde com a efetividade de um direito à informação. Eu faço semelhanças aqui, já fiz em outros lugares fora do Brasil, em alguns pontos, aquilo, o discurso de setores em relação à questão do tabaco e à questão, hoje, dos agrotóxicos. Não se diz tudo, como a indústria do tabaco e do cigarro não disse tudo, aliás, escondeu e hoje nós já sabemos muitas coisas, certo? Se escondeu muita coisa debaixo do tapete e em outros lugares e ninguém hoje pode negar que o cigarro, que o tabaco, que o fumo produz, aliás, mata. Nós evoluímos e passamos a ser modelo internacional em termos de propaganda autêntica, de verdade, da verdade. Poderá matar, é mata. Mata, o cigarro mata. Nós sabemos isso, a sociedade já sabe. Então, eu faço, com todo respeito, faço sim, deputado, com todo respeito, o senhor, vossa excelência, eu esperava aí a questão da saúde, foi tratada aqui com muita proficiência, no instituto que foi o Inca, vossa excelência, não pôde estar aqui, que foi dito, vossa excelência, diria um momento, mas um momento que todos, eu creio, deputado, nesse desdobramento, precisa ouvir a ciência. A ciência, através de institutos como o Inca, que em relação ao tabagismo, foi pioneiro, foi exemplar no mundo, não só no Brasil. E agora sabe da importância, da repercussão, do quanto reverbera em males da sociedade estruturais, a questão do agrotóxico, está também nesse tema. Então, aquilo que foi dito em relação à ciência, é que para que todos ouçam aqui, principalmente os fazedores da lei, os representantes legítimos, como aqui os senhores, do povo, para que possam ver através daí, a ver de uma forma diversificada, certo? Também vendo essa questão toda dos direitos fundamentais, dos conflitos entre eles, e ponderar, certo? A questão do lucro, lucro. Saúde, saúde também. A Constituição diz, o Supremo diz, tem que ponderar, certo? Então, eu faço referência a isto, e registro aqui, exatamente, nesse paralelo. A sociedade precisa saber que tem pontos de contato, entre um discurso e outro. Inclusive no conteúdo. Conteúdo, eu digo, no procedimento. O conteúdo se mata, que diz que não mata, e mata. E ainda em relação à questão constitucional, um princípio constitucional, dois princípios importantes. A precaução e da prevenção. Quando a OMS diz que é potencialmente cancerígeno, esse potencialmente, ele é abarcado pelo princípio da proteção, e nós, que está na nossa Constituição, certo? Então, ele não pode, nós não devemos mais usar esse produto. E ela está dizendo, eu coloquei aqui informações recentes. OMS, dizendo exatamente, então, eu preciso, eu vou continuar crendo na OMS, em relação de saúde pública, eu vou continuar crendo, e o Brasil precisa crer nisso. Certo? Não, setor A, B, em termos de saúde, no Ministério Público, por quê? Não a nós, mas no Ministério Público. Então, essas questões precisam ser bem colocadas, e eu creio que foi colocado aqui, deputado, parabéns, e vai prosseguir nesse desdobramento que foi sugerido. Então, esse é o ponto, eu vou colocar em três pontos, apenas rapidamente. Agora, é o seguinte, o mercado, o mundo está dando resposta. E eu discordo, deputado, que disse que o mundo não está devolvendo, o mercado internacional não está devolvendo produtos. Produtos, foi dito aqui, o Padre João disse aqui, a laranja e a uva. Eu sei casos de uva e de laranja. Voltam, e outra coisa, às vezes não voltam e se procuram encaminhar para um outro país, como recentemente aconteceu. De um produto que foi, que saiu do Vale São Francisco, para o mercado europeu, certo? E foi depois para a Turquia, com saída para não ser o Rio de Janeiro. Porque hoje eles não querem nem que incinerem lá, porque a fumaça é tóxica. Por que é que nós vamos esconder isso? Certo? Está voltando, está. E eu prefiro ficar com o valor econômico e preocupante. Nós não fazemos o dever de casa e vão fazer de lá para cá. Certo? Vão fazer de lá para cá. O parlamento alemão vem aqui, e o fórum foi contactado também, entrar em contato com o fórum, vem aqui preocupado, porque é consumidor de produto brasileiro. Nós queremos que esse consumo continue. Agora, eles estão preocupados, querem saber como é que o Brasil está fazendo. está produzindo, que é procedimento daquele país, que inclusive avança na questão agroecológica e orgânica, muitíssimo, em termos de proteção da vida e produção de alimentos. Então, infelizmente, vai vir, ou está vindo já a resposta lá de fora, o controle externo, seria melhor que nós fizéssemos, não é isso? Agora, eu vou terminar nesse ponto, porque toca diretamente ao Ministério Público, e ao fórum, porque o fórum tem debatido esse tema, que é a questão dos banir os banidos. E banir aqueles que depois a ciência, a literatura veio e disse, como nós ouvimos aí, para quatro e outro, o glifosato, esse ano, a OMS disse, o glifosato é potencialmente cancerígeno para o ser humano. Então, o Ministério Público entrou, o Federal, o Colegante Selma, entrou com a ação, entrou na forma da Constituição. Se a Justiça entender ali que realmente a Constituição deve ser cumprida, devem ser banidos, devem procurar outras formas. Agora, nós estamos no total inverso, deputado. E, senhores, porque os países querem evoluir em proteção social, porque foi dito, e é patente, é patente. Eu creio que não existe outra forma, e eu acrescento, de refutar pesquisa de universidades e do setor científico, senão com outra pesquisa. Eu quero desafiar, como coordenador do fórum, ao setor econômico das regiões onde foram realizadas pesquisas, por exemplo, leite materno, agrotóxico e leite materno. Eu quero desafiar que façam pesquisas científicas, nas mesmas regiões. Eu quero desafiar. Na água, inclusive, eu quero desafiar. Então, isso vai ajudar. Ah, se tem muda de postura. Não pode ser a cegas e entrarmos numa situação contra a legis. Eu creio, é com a ciência que se debate ciência, não é com o discurso apenas. Então, eu entendo isso. Nós não temos, Canadá tem, os Estados Unidos 100, aqui foi mostrado, tem a relação entre custo e benefício. Nós não temos nem para a previdência social. Então, custa muito caro. É um custo social, é um passivo ambiental, que é o mistério dessa comissão, a questão do meio ambiente. E nós não sabemos, porque o IBAMA não funciona há muito tempo. Há 10 anos, quando os fóruns surgiram, um pouco mais, o IBAMA ainda comparecia nos fóruns, nos estados. Hoje, o IBAMA não tem pessoal, e quando tem pessoal, não tem carro, não tem combustível. Para esses fins, eu estou dizendo uma realidade. E os senhores sabem, tem sacerdotes nesses órgãos, nesses ministérios, tem. Certo? Como tem no setor econômico, conscientes, pessoas e conscientes que sabem que precisam mudar. Mas não deixam internamente. Então, essas questões precisam ser ditas, e nós precisamos, exatamente, salvar e recorrer. Apenas destaco para terminar, a questão da Embrapa, por exemplo. E faço isso, porque assinei com o subprocurador-geral da República, da Quarta Câmara, na época, da Procuradoria-Geral da República, do Dr. Mário Guiz, assinamos uma recomendação à Embrapa, exatamente por notícias que chegaram ao Ministério Público, afora de que ela não estava funcionando apenas para o setor econômico. Ou seja, perdeu exatamente muito pouco para o desenvolvimento de uma tecnologia que venha nos livrar dessa mazela. Agrotóxico mata. A campanha está dizendo isto, e o reforço, é o de mais emblemático e representativo da sociedade brasileira, a campanha permanente. E essa casa, como a Casa da Democracia, deve abraçar como abraça, trazendo um representante aqui, porque em todos os estados está atuando democraticamente e despertando a população. E nós não devemos perder essa oportunidade, essa casa legislativa, de ouvir através da campanha de outros. Devemos banir? Sim. Devemos colocar a vida acima de tudo. Eu creio que é a pretensão, é o desejo, não só isso. Tem sido o ofício dessa comissão. E outros representantes que estão aqui. É juntar esforços e nós poderemos melhorar a situação do nosso país. Muito obrigado por participar. Em nome do Foro, agradeço. Registro aqui o Luiz Cláudio, que é o secretário executivo do Foro, e está conosco aqui também. Fernando Ferreira, com a palavra. Eu queria muito rapidamente responder as questões que o novo deputado, doutor Adilton Saquete, colocou. E eu fiquei muito feliz, deputado, de saber que o senhor também, como homem do campo, não está falando de teoria, né? O senhor é um homem que vive as coisas na prática. E eu fiquei mais feliz ainda em saber que o senhor não gosta de estar usando agrotóxico. E isso é muito bom. Porque já abre um caminho para o diálogo. O fato de o senhor não estar feliz de usar esse produto, abre um caminho para a gente buscar alternativa. E eu acho que talvez falte informação. E eu acho que esse é o caminho do diálogo. Eu acho que aqui, então, está se abrindo uma janela histórica de construirmos aqui um novo cenário. Então, o primeiro cenário que eu queria esclarecer muito rapidamente, quando a OMS fala assim, de cada um caso, outros 50 a gente não fica sabendo, isso foi fruto de 20, 30 anos de pesquisas. Infelizmente, eu sou o último bolsista de um programa da Organização Pan-Americana de Saúde, chamado, a OPAS tinha um centro no México, chamado ECO, Centro Pan-Americano de Ecologia e Humana e Saúde. Acabou, fechou. Eles tinham um programa chamado Plague Saúde. Eles apoiaram todas aquelas plantations na América Central, um programa de vigilância de populações pós-agrotóxia, em Salvador, Costa Rica. Acabou isso. Foi nos anos 80. Os países pararam de financiar OPAS. Fechou esse programa. Eu tive uma bolsa de mestrado, estudei no México, em 95, isso acabou. Infelizmente, a Organização Mundial de Saúde andou para trás nesse programa aí que tinha desenvolvido em toda a América Central. Mas esse programa gerou essa continha. Anos de pesquisa, eles calcularam. Por quê? O que acontece? Vou dar um exemplo do Ceará. Há muita subnotificação. Os médicos, eu sou professor da UNB também, da Faculdade de Saúde, os médicos não são preparados para atender um caso de intoxicação. Chega lá um trabalhador, ele dá outro diagnóstico. A disciplina de toxicologia não é prioridade para o médico. O médico quer ser, muitas vezes, especialista, entendeu? Ganhar mais dinheiro em outras áreas. Não interessa a toxicologia. Não é uma área nobre da medicina. Então, eles não são, primeiro, preparados para identificar uma intoxicação. Segundo, um médicozinho lá no interior, principalmente nessas áreas do agronegócio, às vezes ele trabalha para a empresa. E como ele começa a dar muita notificação, fica chato. E, às vezes, ele é até ameaçado de demissão. Às vezes, ele tem 3, 4 empregos. No Ceará, vários médicos são ameaçados de demissão, incluso ameaçados de outras coisas que, eu não posso ficar entrando em detalhes, isso pode gerar outros constrangimentos. Mas, há médicos ameaçados de, inclusive, de outros tipos de atentado à vida, etc. Então, há um certo silenciamento das notificações no Ceará, em função disso, que nós já identificamos nas pesquisas, só que não aparece nas pesquisas, porque os médicos têm medo da vida, de ser ameaçado de morte, então, eles nem colocam na pesquisa. Então, nem a pesquisa vai aparecer, porque eles têm medo da própria vida. Então, é um negócio complicado disso. Por isso, que não aparece. Por isso que, a cada um, é como se fosse a porta do iceberg. Porque tem uma série de explicações que eu posso te dar, não dá tempo, tem 15 minutos, como é que eu vou explicar isso tudo? O outro 50 não vão aparecer. Na epidemiologia, isso vem desde a época de empresa de seguro, a gente trabalha com risco e probabilidade. Não há certeza total. Então, a gente usa esse termo. Quando você vai fazer um seguro, para entrar assim, tem gente menor de 18 anos na família? Epa, aí seu seguro vai lá para cima. São probabilidades, entendeu? São evidências que se juntam em função de uma série. Você não tem garagem em casa? Opa, seu seguro vai lá para cima. São probabilidades. Então, não há certeza, mas se coloca diversos fatores que aumentam a probabilidade de que algo dê errado na sua vida. Então, na ciência também se lida com probabilidade. Agrotóxico e produtividade. Eu tenho dados aqui, mas não há tempo para mostrar em detalhe. Então, eu dei pacotes. Mas se há oportunidade de um debate mais detalhado, a gente pode dar soja, milho, agudão. A gente desglosa tudo, porque a gente tem tudo desglosado. Esse dado aí do 1,24. Foi uma tese de doutorado defendida na Escola Nacional de Saúde Pública, na Fundação Oswaldo Cruz, de um pesquisador de IBGE. Publicada também em artigos, em revistas nacionais e internacionais indexadas. Não é pernada, não é bravata, é ciência. Se tiver a oportunidade, podemos até trazer o pesquisador aqui. Pignat, os seus textos. Há publicações. São organoclorados. O que acontece com organoclorado? Por isso que ele aparece no leite. Ele tem uma meia-vida. Ele pode ficar 50, 100 anos no ambiente. Então, o senhor tem razão. Pode ter associações com exposições passadas, que pode até ser DDT, de coisas da Sucã, mas há também componentes colorados, segundo o Pignat me explicou, de alguns inseticidas que estão usados atualmente para a secagem de soja, etc. Então, não é uma coisa tão simples que eu não vou poder explicar em dois minutos. Países que aboliram agrotóxicos. Olha, tem notícia de um que iria visitar ele. Ele é longe. Se vocês quiserem fazer uma missão técnica até lá, eu queria até acompanhar. O país, tem um país que se chama Butão. Esse país fica no Himalaia. É um país que parece até anedota, mas existe. Eles, inclusive, criaram o tal do FIB, que é um desafio ao PIB. É o Índice de Felicidade Interna Bruta. Existe. É um príncipe lá do Butão que fez isso, porque eles são de matriz budista. Então, em vez de eles valorizar um país pela produção material, eles colocam outros valores que dão ao país o fato de ser um país bom para se viver. Indicadores que medem felicidade. É real, não é brincadeira. Olhem lá na internet. E uma das decisões recentes do Butão foi abolir os agrotóxicos. E eles não estão morrendo de fome, estão muito felizes. São um dos países mais felizes do mundo. E estão lá no meio do Himalaia, vivendo muito bem e criaram esse FIB. Podem olhar na internet o Índice de Felicidade Interna Bruta. Eu acho que o Brasil tem coisas muito interessantes em matéria de FIB. Acho que o índice de suicídio nosso é menor que alguns países do Japão, da Europa, etc. Tem coisas que a gente tem que aprender. Os europeus têm que aprender com a gente, apesar de outras coisas que acontecem na nossa história. E, por fim, eu queria fazer um desafio, três desafios. Propor aqui para a bancada ruralista, em função desse debate, que eu acho que está sendo muito produtivo, no bom sentido. Qual seria, então, o primeiro desafio para a gente fazer um debate produtivo? O primeiro desafio é o seguinte. Cadê um? Aqui, achei. Faremos, então, à medida do que o deputado Augusto, nessa grande iniciativa, né? Está propondo, e eu acho que vocês estão sendo muito receptivos, eu acho que está sendo um debate de alto nível, muito respeitoso. Vocês trazerem aí pesquisadores como o Ângelo Trapé. Eu já conheço o Ângelo, olha, desde 92 na Unicamp, então isso já tem quase 27 anos que eu conheço o pessoal do Ângelo Trapé. Apesar dele, ultimamente, não estar sendo tão independente das suas pesquisas, mas não tem problema. Vamos fazer o debate com o Ângelo Trapé. Eu sugeriria, então, se a gente pudesse trazer o professor David Pimentel, uma assumidade mundial, porque ele tem estudos que colocam na ponta do lápis o impacto dos agrotóxicos em termos de câncer, em termos... Isso a gente não tem no Brasil. Porque é fácil, assim, a gente conseguiu fazer em termos de intoxicação aguda, mas crônica só esse homem conseguiu. Então, seria muito bom de trazer ele aqui no Brasil, seria fantástico a Câmara dar essa contribuição para o nosso país. E também, ele tem também impacto na agricultura. E eu acho que, é só abrir qualquer revista do Globo Rural, o futuro da agricultura no Brasil passa pela sustentabilidade, passa pela questão dos agrotóxicos. Se a gente quiser fazer uma agricultura... Eu lembro que o Ministério da Agricultura lançou, na Copa do Mundo, a Copa Orgânica. Falei, gente, mas por que a Copa Orgânica? Só na Copa? Pô, se o orgânico é tão bom, a própria ministra Cátia Abreu falou, né, no Meireno está na mesa, vamos fazer algo orgânico para todo mundo? Então, aí que é o segundo desafio, é um desafio para a Embrapa. Então, o que eu proponho? Deputado, foi lançado o Plano Nacional de Agroecologia e Agricultura Orgânica. O Brasil lançou esse plano recentemente, onde mostra, por A mais B, que é possível alimentar o brasileiro pela agricultura orgânica e agroecológica. Segundo o dado do IBGE, 75% do que o alimento que vai para a mesa brasileira é da agricultura familiar. O agronegócio, realmente, a nossa balança comercial de maio, realmente, 50% foi produtos primários e natura. Mas não foi exatamente para a mesa brasileira. Foi basicamente só de ingrão. Está sendo para alimentar, talvez, animais nos Estados Unidos, na China. Não sei exatamente, eu tenho que estudar esse mais detalhe. mas o que eu tenho certeza é o dado do Centro Agropecuário de 2006, que comprova que 75% é agricultura familiar e ela que está alimentando. Então, nós não vamos morrer de fome tão cedo. A nossa agricultura familiar é pungente, apesar de tudo. 10%, imagina, se a Embrapa, quase 90% do que a Embrapa faz é para o grande agronegócio. Imagina, se 50% do que a Embrapa faz fosse para a agricultura familiar, agroecológica, nós seríamos a maior potência agroecológica do mundo de produção de alimentos saudáveis, ia ser uma coisa maravilhosa. Eu acho que incluiria esse segundo ponto nesse debate com a Comissão de Agricultura, acho que vai ser fantástico. E para terminar, só para um dado que eu também colocaria também como desafio, um segundo desafio, eu, nós temos um grupo, tem um pesquisador ali da Embrapa, o Vicente, levanta a mão ali Vicente, da Embrapa Portalista, a gente está desenvolvendo já alguns estudos, trabalho com o Vicente da Embrapa, eu pelo NB, ele pela Embrapa há mais de 15 anos, nós já temos alguns dados que podemos detalhar nessa audiência de que, em termos de soja transgênica, a gente pode mostrar por A mais B, comparando consumo de agrotóxico, área plantada e produtividade, que a conta não fecha, só fecha para Monsanto, o agricultor sai do prejuízo, por A mais B com dados robustos, faça esse desafio, nós com os nossos dados e vocês com quem vocês quiserem chamar, segundo desafio, está gravando, pode gravar isso aí na nota taquigráfica, ok? É isso. E sobre a dengue, para terminar mesmo, olha, não podemos deixar esse mosquito que está com essa artilharia pesada carregando dengue, chikungunha, agora zika gerando microcefalia, que pode ser uma das maiores tragédias da saúde pública, fruto, fruto de muitos erros, muitos erros da saúde pública, eu como sanitarista afirmo isso, houve muitos erros históricos na condução da saúde pública no Brasil, porque muitas vezes se matou mosquito com bala de canhão, a gente sabe que para controlar a dengue tem que ter ações também de saneamento ambiental, tem que ter ação de educação, não pode ficar só usando veneno, aí a saúde pública também, casa de ferreiro, espeto de pau, o próprio ministério estava falando, o próprio Malation, a IARC acabou de dizer que o Malation também causa câncer, provável carcinogênico humano, aí eu faço autocrítica, o próprio ministério da saúde colocando carcinogênico humano, despejando nas cidades brasileiras, nas metrópoles, olha só o que nós podemos estar fazendo, então assim, são questões que a gente tem que parar, o próprio presidente da Brasco, que é uma associação que a gente faz parte, está fazendo essa crítica, não dá para a gente ficar também querendo nos envenenar mais, é preciso fazer um grande debate no país, de um trabalho integrado, Cuba controlou a dengue quando a dengue deixou de ser um problema da saúde, quando a dengue virou um problema da habitação, a dengue virou também um problema dos transportes, um problema também das políticas públicas de modo geral, virou um problema do país, e o Brasil vai ter que fazer a mesma coisa, senão a gente não controla, só veneno não vai resolver o problema da dengue do Brasil, então é por aí também a saída para a dengue, é mais ou menos a mesma saída para a questão da agricultura, soluções integradas, interdisciplinares, multiprofissionais, muita participação social, muito debate, e eu acho que é um ambiente como esse, respeitoso de diálogo, que a gente vai achar soluções para isso. Obrigado. 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 Obrigado.